Boa tarde ou bom dia ou boa noite ou hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é o carro do Mr. Bean, um carro do tempo que o charlinho era bebê e do tempo que a vovó Betty era viva, Mini Cooper S1000, 1965 ou 970 centímetros cúbicos, com seu motor BMC1000 ou 970 centímetros cúbicos, que gera 7.6 kgfm a 5.000 rpm e 65 cv a 6.500 rpm, motor de tração, dianteiros, a pista é autónoma de Tiscuba, Japão, Terra Casona de Marche, bom, vamos ver a ação, Tiscuba. O câmbio é manual de 4 marchas, ele faz com muito bem, só que acontece, Tiscuba é meio atravado, então o pneu normal duro, meio que, bota no limite ele. Motor da família BMC, ó, uma adiaterada forte por causa do pneu, tem bloco, cabeçote de ferro, comando de válvula no bloco, acionado por vareitas e correnta metálica. É a carburador, né? Bom, pneu normal duro, e é um dos carros mais longevos da Inglaterra, Mini Primeira geração, fabricado de 59 até 2000, até 2000, para ter uma ideia. É tempo, hein? 41 anos de idade. E sem ABS. Bom, nós temos uma certeza, vai bater o Jeep Willys, só isso. Ah, que vier acima do Jeep Willys é lucro, lógico, porque tem limitações. Aliás, curiosamente, ele foi desenhado por um grego radicado na Inglaterra, naturalizado em inglês, o Alec Gnosis, eu não sei qual que é o nome. O que acontece, foi o primeiro cara do mundo com motor transversal. Supensão independente nas quatro rodas, independente por cor de boracha nas quatro rodas. O que acontece, por isso, que ele tinha uma condição dinâmica muito boa, ele basicamente, entre aspas, é o Fusca, entre aspas, na Inglaterra. O que acontece, em pistas, segundo trabalho na Inglaterra, ele estava muito bem, porque ele fazia o curvo muito bem. Não adianta nadar, por causa do pneu. Pneu normal duro. E tanto que ele ficou, ó, bastante tempo, só nos anos 90, ganhou a injeção eletrônica, teve que se atualizar, mas enfim. Aí, sob gestão BMW, né, no final dos anos 90. Até porque a Mini passou meio que de mão em mão dentro da Inglaterra, até cair na mão da BMW. A Mini Clássica é um carinho divertido, tá, mesmo pra fazer a volta rápida. Vamos entrar lá com isso pra ver, né. Deve ter sem ABS. Feranjinha, eu tô sem ABS. Olha aí, ó, curvando bem. Só que você tem que ajustar a curva, né, por causa do pneu normal duro, por causa da ausência de ABS, tal, etc. Rally de Monte Cali foi muito bem. Enfim, de igual forma, né, teve um mini clube, mas da aceleração, teve, enfim. Teve até um, quase um mini sedã, né, mas... Até tem uma foto do... Da... Da... Da, então, da Rainha Elizabeth, né. Nova, ao lado dele, tá. Nova, entre aspas, né, enfim. Aí, ó. Bom, galera. Agora... Vamos... Pra volta rápida. Em... Visão... Ex... Externa! Externa! Bom, galera. Agora, volta rápida em visão externa. Visão externa. Volta rápida em visão externa. Com Mini Cooper S1000. 1965, ou 970 centímetros cúbicos. Colocando seus 7,7 kgfm. Seus 665 cv na pista. Seu câmbio manual de 4 marchas. Seu motor e tração dianteiros. Bom, galera. Nós tínhamos a certeza de que carinha a frente do Jupilis. Mas, ele surpreendeu. Ele foi um pouquinho além. Bom, galera. Vamos ver em ação. O peso é de 605 kgfm. Ele é bem levinho. É, dá pra ir numa... Em tese, numa caçamba, numa estrada, numa saveiro. Mas, lógico, as imensões não ajudam, né. Aliás, o Fernandinho disse que do carro CBS, que é melhor freia. Freia muito bem. O carro CBS, surpreendeu. Subindo o café, o motor 1000, foi valente, hein. Lógico. Ele é 75. Para um cara, o 65 foi, né. Foi muito bem, não precisou de nada. Foi indo ao natural. Aproveitando a reta dos boxes, velocidade de massa pedida. 156 km por hora. Bom, não é impressionante para hoje. Mas, apenas o 65 estava ótimo. Perante um Fusca estava ótimo, né. V-P-S do Senão, ele foi bem, ó. A frenagem foi bem, ele pôde curvar bem. Mesmo com o pneu na altura. Aliás, ele ficou mais vontade em Terlagos do que em Tsukuba. Aproveitando a reta oposta. 0 a 100. 15 e meio segundos. Bateu muito caro moderno, inclusive o Fiat 500 lá de 1.2. Só não bateu em pista, já adiantando um par de tempo, porque, obviamente, por causa do pneu. Corvo do Aguara do seu... E agora, olha lá, olha como ele curveia bem, galera. Plantadão no chão. Mesmo com o normal, dura e tudo. Agora, 60, sem terceiro novamente, que não podia fazer milagre. Mesmo em terceiro, foi um tempo alto. 10.6 segundos. Ainda em terceiro, né. 10.6 segundos. Não tem muito o que fazer, né. Nossa, 65 com ele aqui, né. Ó, deu uma reduzida. Uma leveira reduzida pra fazer a curva e ele curveu bem, ó. Ali, ó. Entramos na região do Pinheirinho, o freirador, o anjinho, um pouquinho de pato. Não compreendeu qual o carro. Só ali que ele gritou, ali, ó. Isso prova que tava sem ABS. E nesse aqui ele foi bem, fez um balé. Graças a dimensões pequenas, graças a boa... Boa... Boa ser dinâmico. Graças a pessoas independentes, quatro rodas, enfim. Graças a tudo isso, ele foi muito bem nessa região. Ó. Cantando. Curvando bem. Fernandinho curvando bem. Então, pra ele, basicamente, foi isso. Aliás, eu acredito que o... Onde que ele tomou tempo da S-800 foi ali. Já adiantando pra você, né. E agora, curvando muito bem. Vamos pra subir do café, né. Mostrou valentia. Agora vai demorar pra dizer o tempo de volta, obviamente, porque não tem como fazer milagre. Tempo de volta! Dois minutos. Trinta e dois segundos. E cento e quatro milésimos. O que eu deixou na sexagésima sexta colocação. Atrás do Fiat 500 Lounge. E na frente do Honda S-800. E sim, galera. Surpreendeu, bateu o S-800. Mas, lógico. Como era esperado. Bateu o Jeep Willys. E com folga. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau!